Então a gente fica com oito desfalques e sem treinador. Chega o Dario Pereira, o Dario não vai bem também, e aí depois chega o Adilson Batista pra tentar salvar o time. Será que eu conto isso? Claro, tia. Caraca, eu tô dando... Cada polêmico eu tô dando pra você. Mas é o melhor lugar pra te contar essas coisas do Grêmio é aqui, tia. Tá. É... Naquela época tinha uma seleção de novos, tinha alguma coisa assim, e eu sabia, porque eu tinha acabado de vir do Flamengo, eu vim de Fluminense, Flamengo e Grêmio. Então tinha uma relação muito próxima com o pessoal do Rio, com o pessoal da seleção brasileira, pela minha história dentro da seleção e tal. E o Anderson é meu irmão, tá? Anderson Formigon. E o Lucas, o Anderson tá machucado, ele tem um problema, tava com um probleminha no olho, não sei se foi uma bolada e tal, mas tava com um problema na vista e ficou afastado num período. E o Jorge arrebentou, e eu sabia que o Jorge ia ser convocado. E aí, a gente começa a... Faltavam, sei lá, cinco, seis jogos, e a gente tinha que ganhar quatro pra não cair. De um time que foi construído pra ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro, e tinha bola pra isso, há um desmanche, o técnico sai, a coisa afunda num nível que a gente tá brigando pra não cair. Olha o absurdo que é. Um time pra ser campeão tá brigando pra não cair. E aí, nesse momento, o Grêmio dá uma carteirada e pede pra CBF, pra seleção, não convocar o Jorge. Por quê? Porque o Anderson tava machucado e o Jorge poderia jogar. Carteirada é uma palavra forte, desculpa, não é isso. Um pedido. Ele pediu. Um pedido oficial. Um pedido oficialmente. Fala assim, olha, eu só tenho um cara pra lateral direito, e ele tá no direito dele, e eu preciso... Não me leva ele, por favor. E aí a CBF cede. Hoje eu sou imprensa, tenho formação como gestor de futebol, poderia ser um dirigente, mas eu tenho o meu lado atleta muito forte. É duro você tirar o sonho de uma seleção brasileira de um cara como o Jorge, que tá surgindo e muito bem. Eu não lembro qual era o jogo, mas a gente vai pro jogo e o Anderson se recupera. E aí ele é escalado e o Jorge fica no banco. Ele perde a seleção e fica no banco. Aquilo me consumiu de um jeito precário. Bom, tinha acontecido contigo, né? Exatamente. É aquele pesadelo que eu vivi na Itália. Caralho, ó, fechou o ciclo das histórias. E o Adilson não me bota pra jogar. Nos últimos quatro jogos ele nem me convoca. Porque ele tinha afastado o Dunley, eu era muito amigo do Dunley, e ele não me convoca. E o mais louco é que o Adilson e o Dunley foram campeões de tudo juntos. O penúltimo jogo é Grêmio e Santos em Santos. E eu não sou convocado. E tô bem, pronto, à disposição do treinador, uma opção do treinador. Ele tem todo o direito, ele não me leva. Pela amizade com o Dunley, tu acha? Não sei. Eu vou pra casa, aqui em São Paulo, toca meu telefone. Tinga, os caras, meus amigos, falam assim, pô, Caião, um dos caras machucou, cara, eu só não vou pro treinador pra te levar. Cara, ajuda a gente. Pelo amor de Deus, óbvio que eu pego o carro e em uma hora eu tô aí. É do lado de casa, Santos, São Paulo, em 40 minutos eu tô aí. Aí eu falo, mas eu preciso ser convocado, alguém do time tem que me ligar. Falei, não, nós vamos falar com a Dilson e tal. Ele não me convoca e vai com o jogador machucado pro banco. Aquilo ali pra mim, cara, é... Mas que isso, velho? É. E aí eu falei, tá tudo certo. Tô fora dos planos, é assim e faz parte. E assim, me dou bem com a Dilson, tá? Fiquei um tempo sem falar com ele por conta desse episódio, mas hoje em dia tá tudo bem. E aí, o último jogo é contra o Corinthians em casa. E se o Grêmio não ganha, ele cai. É o Bruno faz o gol. Exato. Esse é o ano que é toda essa história que eu tô te contando. E aí sai a convocação e quem tá convocado? Eu. Aí ele te usa. Só que eu treinei de reserva. Em nenhum momento ele me levou pro time titular. Posso tá errado. Posso tá sendo injusto. Mas na minha cabeça é... Por algum motivo ele não gosta de mim. Se for pra cair, ele vai me botar em campo. Só pra eu ficar com a marca de que eu caio pra segunda divisão. Aí é uma justificativa. Eu bato na... Não sei se eu devia falar isso, mas tudo bem agora já foi. Eu bato na sala do seu Verardi. O seu Verardi, um beijo gigante pra família do seu Verardi, que foi um dos caras mais fantásticos que eu trabalhei. Um dos grandes pilares. Um dos caras... Esse cara era... Esse cara fez muita coisa pelo Grêmio. É, a gente sabe. E eu entro na sala do seu Verardi e falei Seu Verardi, se vocês resolverem me colocar pra jogar, eu tô 100% à disposição. 100% à disposição. Porque eu tenho certeza que a gente não vai cair. Agora, do jeito que ele tá fazendo as coisas, eu não concordo. E vocês não vão usar o meu nome de sacanagem. Se o meu nome tiver na lista, se for pra ser titular, eu vou pro jogo. Se o meu nome tiver na lista, como eu acho que tá sendo feito, eu vou na imprensa e vou avisar por que o Jorge não foi pra seleção. E vou contar mais coisa que tá acontecendo aqui dentro. Meu nome saiu da lista. Curiosamente. E a gente, graças a Deus, ganha o jogo. Não caia. Não cai. Aqueles que ficaram, acabaram saindo, eu acabo indo embora. Acho que o Roger acaba indo embora também. Sim, é quando acaba o ciclo do Roger. E de vários caras. E no ano seguinte, o ano acaba caindo. Ou se o Grêmio acaba caindo. O Grêmio não cai. Não, o Grêmio não cai. O Grêmio desaba de uma forma sem tamanho, assim. Ou seja, muita coisa errada foi feita naquele ano.